Pois é, o assunto do momento nos noticiários são as bets ou as apostas, não é isso? A febre das apostas chegou ao Brasil. Não que não acontecesse antes, a aposta existe desde o início, os primórdios da humanidade, não é? Os soldados romanos lançaram sortes, apostaram para ver quem ia ficar com o manto de Jesus. Então, apostas são coisas antigas, muito antigas. Mas, de tempo em tempo, nós vemos escândalos envolvendo este assunto. Você vê agora, por exemplo, gente rica e famosa envolvida, sendo investigada, suspeita e gente pobre, não é? Esta semana, muitos ficaram chocados com dados divulgados de que cerca de 20% do auxílio que vai para os recipientes do Bolsa Família foi revertido para as apostas, isso sem contar os outros meios não computados, isso só apenas o que pôde ser confirmado computado. Ou seja, o pobre pega o pouco que tem e joga, aposta na esperança de ficar rico. E o que ele alcança é apenas fazer os ricos mais ricos. Muito bem, mas essa história, como eu disse, é antiga. E eu preciso falar sobre isso do ponto de vista da palavra de Deus, jogar a luz da palavra de Deus sobre esse assunto para que você não só entenda o que está acontecendo, o que acontece, mas que também você não caia vítima desse espírito, porque isso é um espírito, todo vício é um espírito. E quando a gente fala de dinheiro, vício de dinheiro, vício de aposta, qualquer vício voltado para o ganho financeiro, nós temos o duplo espírito, que é o espírito do vício, e o espírito de mamão, que é o espírito do dinheiro, é o demônio da riqueza. O que significa o demônio da riqueza? Preste atenção. Riqueza não é do diabo. Todo o dinheiro e toda a prata do mundo foram criados por Deus e pertencem a ele. Mas como o ser humano cobiça a riqueza, então o diabo usa a riqueza como um Deus, uma espécie de Deus, para destruir o ser humano. Jesus falou sobre isso. Se você olhar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e versículo 24, o Senhor Jesus disse assim, ouça com atenção. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Este ensinamento do Senhor Jesus, ele traz uma profunda sabedoria, uma profunda inteligência espiritual. porque a primeira coisa que chama atenção aqui é que, naturalmente, o que ele diz, não podeis servir a dois senhores, então, você, eu, só podemos servir a um senhor. Não se pode, não se consegue, não se é possível servir a mais que um senhor. Você só vai ter, na realidade, um senhor na sua vida. É impossível servir a dois senhores, porque eles vão se contradizer, eles vão se embater, e você não vai conseguir agradar os dois. Então, todo ser humano serve a um senhor, conscientemente ou não, ele já elegeu, você já elegeu o seu senhor, você já tem um senhor. Eu não sei quem é, mas você já elegeu um senhor, você já tem um senhor para a sua vida. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato é que, quando Jesus falou dos dois senhores, ele deu duas opções. Primeira, o verdadeiro senhor, Deus. Ele disse, vocês não vão poder servir a Deus como senhor e segunda opção ou a mamon. Vocês não vão poder servir os dois ao mesmo tempo juntos. Quer dizer, esperava-se no discurso que Jesus falasse não podeis servir a Deus e ao diabo, que é o inimigo de Deus, que é o arco inimigo, é o oposto, é o contrário de Deus. Então, esperava-se, olha, você não pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Mas ele não falou do diabo, ele falou de mamon. Por que ele falou mamon? Por que ele apontou o Deus dinheiro como o concorrente de Deus, do verdadeiro Deus? Porque, naturalmente, ninguém em sã consciência, salvo aqueles, as margens da sociedade, aqueles, aquelas exceções, são pouquíssimas pessoas, são verdadeiras exceções, salvo essas exceções, ninguém em sã consciência quer adorar o diabo, quer servir ao diabo, conscientemente. Você não vai encontrar muita gente dizendo eu quero servir o diabo, eu quero adorar a Satanás, eu quero que Satanás seja o meu senhor. Você não vai encontrar muita gente fazendo isso. Você encontra. Você encontra doido para tudo nesse mundo. Sempre vai encontrar um doido, pelo menos um doido para fazer alguma coisa doida neste mundo. Mas, não é a grande maioria. Portanto, se o diabo se apresentasse descaradamente, deslavadamente como senhor, as pessoas não o elegeriam. Então, como é que ele se manifesta? Ele se manifesta como a riqueza, como mamon. Ou seja, com grandes promessas de enriquecimento, de ficar rico. Você vê que quando o assunto é dinheiro, os olhinhos das pessoas brilham. Você vê que a pessoa pode ser pobre ou ela pode ser rica. Como novamente no assunto das bets. você tem os ricos envolvidos que não precisam de mais dinheiro. Você tem gente rica envolvida que se ela gastar, sabe, ela não trabalhar mais o resto da vida e só viver para gastar o que ela tem, ela não vai conseguir gastar a vida inteira de tanto dinheiro que ela tem. Mas, por mais dinheiro que ela tenha, ela quer mais. Então, você tem os ricos correndo atrás de mais dinheiro e você tem os pobres também correndo atrás de dinheiro. Então, o dinheiro ele atrai todo mundo. Ele atrai o rico, o pobre, o político, ele atrai o religioso, ele atrai o ateu, ele atrai todo mundo. Porque o dinheiro ele vem com aquela promessa de, aquela promessa falsa de que ele vai resolver todos os problemas. Se você tiver dinheiro, você vai poder fazer tudo, você vai poder ser livre, fazer o que você quiser, a hora que você quiser, você vai ter poder, você vai ter respeito, você vai poder comprar, você vai poder morar, você vai poder curtir, viajar. Onde você for, as portas vão se abrir para você. Essas são as promessas do Deus dinheiro de Mamon. Então, as pessoas dão as vidas, elas dão suas vidas pelo dinheiro. Aí você vê, você começa a ver histórias, quando você começa a assistir televisão, notícias, e você vê lá na história, a pessoa vem contar, ah, eu perdi tudo, eu perdi minha economia da vida inteira, eu peguei a minha casa, eu vendi e apostei, porque a promessa era que eu iria ganhar e tal, o investidor me prometeu que se eu colocasse 200 mil, eu ia ganhar 500 mil e eu acreditei e muita gente, eu vi muita gente dizendo que tinha ficado rica com isso e tal, então eu acreditei, meu irmão falou que era bom, meu primo falou que era bom e tal, a pessoa vem contar as lamúrias dela depois que ela sofreu o golpe, ela perdeu tudo, mas ela não entende que antes de cair no golpe das bets, no golpe do investimento, no golpe da criptomoeda, no golpe da pirâmide, no golpe, seja lá qual for o nome, Deus Mamon é muito criativo com os golpes, o Deus Mamon ele inventa, de tempo em tempo vem uma onda, agora é a onda das bets, é o tigrinho, é não sei mais o que, sempre vem uma onda, não é? Quando uma onda passa, quando uma ideia fica queimada, essa aí está queimada, as pessoas já estão sabendo que isso aí é um golpe, então tem que colocar aquilo para trás e vir com mais um novo golpe, uma nova história, uma roupagem diferente, mas por trás é o mesmo Deus, é Mamon prometendo mundos e fundos para os incautos, para que eles então caiam nas suas próprias cobiças, então quando essas pessoas lamentam suas perdas nos golpes que sofreram, o que elas não contam, o que elas talvez nem saibam, é que antes de cair no golpe do larápio, ela caiu no golpe do próprio coração que cobiçou o dinheiro, cobiçou o senhor da vida delas que é o dinheiro, que é Mamon. Sabe, eu tenho certeza que eu nunca vou cair num golpe desse, sabe por quê? Não é porque eu sou melhor nem mais inteligente que ninguém não, por favor, eu não estou dizendo que eu sou mais inteligente, mais capaz, porque tem muita gente inteligente que cai em golpe, eu não estou dizendo que eu nunca vou cair em golpe porque eu sou inteligente, mas eu tenho certeza que eu nunca vou cair num golpe desse porque eu já tenho um senhor, o meu senhor não é o dinheiro, o meu senhor não é Mamon, eu não sirvo Mamon, eu sirvo a um senhor e ele não é Mamon, então quando você serve a este senhor, você confia nele para as suas necessidades, você confia no pão nosso de cada dia, você vive por uma outra ética, você não vive pela ética do dinheiro fácil, você não vive pela ética do espertalhão, do jeitinho, eu vou dar uma de esperto, eu vou ganhar dinheiro sem trabalhar, não, o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, ele fala, bem-aventurado o homem que teme ao senhor, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo tirar bem, esse é o Deus que eu sirvo, Mamon não promete, isso aqui, Mamon diz que você, quem trabalha é burro, quem trabalha é trouxa, idiota, você tem que apostar, você tem que jogar teu dinheiro com aqueles que prometem que vão multiplicá-lo, então Mamon promete mundos e fundos, sem trabalho, só na sorte, só na esperteza, o meu senhor, porém, ele vive por outros princípios e valores, por isso que eu nunca vou cair no golpe, e você também pode se blindar do golpe se você eleger o único e verdadeiro senhor da sua vida que nunca vai tirar nada de você, sempre vai dar mais do que você precisa, nem tudo o que você quer, mas tudo que você precisa. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.